Vinte e três, vinte e três, vinte e três, vai ser um de couto de novo, não é? Vinte e três. Vinte e três, vinte e três. Vinte e seis. Vinte e três, vinte e três. Vinte e dois, vinte e seis. Quando cada um boot, ele vai pedir todas as suas criaturas pelo input. E depois, cada um tem o que eles vão... Cada peca de tempo cheio, são leitos, são mandadas de computador que a gente recebe. Então, o programa que a gente conhece é muito diferenciado com o outro. Para mandar um pack, ele manda três outputs. Contém o destination. Ok. Inclusive, inputs. Está vazio do menu. Se não, o XWU. Ok, ok, ok. Nenhum dos inputs. Ok. Ok. Qual que é o Y do primeiro? Pacotes enviados pelo S255. Eu tenho que dar os números para ele. Como é que ele sabe qual... Ah, eles não sabem. Um deles vai mandar um 200%. Não, ele fala que um deles são de uma 40. Tá. Hum. Então, a forma são 50 CPUs. Na verdade, eu não quero fazer exatamente esse jeito. Eu quero construir por instance. Por quê? Eu tenho que passar o limite para cada um deles. Então... Esse período igual ao... 20 code de vida. Mas, você já pode... A primeira coisa que ele vai pedir é... 2.0. Ele pede... 1.0. O Networked Address. E assim, o input instruction. Então... O input igual a ele. Roda esse computador até chegar no ponto em que ele vai... ler. Aí, ele vai ler... o valor e depois você pode continuar até o próximo não é bom continuar até o próximo é só roda por enquanto e aí coloca a CPU coloca essa CPU no rabo da minha lista então ok e aí cada computador pode dar um input um output então o que eu acho que eu vou fazer eu vou rodar eles em loop de cada um deles eu falo um pouquinho e aqui um loop um loop pra chegar nesse ponto aqui e vou precisar também de um state cada um cada computador vai precisar de um state que eu até podia guardar dentro dele mas eu vou guardar por fora então cada um deles começa em um state zero então eles tem o CPU e o state que é um pode evitar mas aí depende do estado certo eu preciso de um estado para input ou para output eu acho que em princípio precisaria mas eu acho que eles não iam ser tão unis posso colocar assim se o state for igual a zero e aí eu vou precisar também manter nossa pra cada um deles tem que manter um x e um y então eu vou ver se é meu professor deita class 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 super state aqui e agora um mit nova console isso aqui vai ter um x que é um um e um addr que é e um state aqui o state fica então cada um deles é um CPU state vou colocar o state na ponte e fazer um init só para eu poder inicializar ele com o 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